Olá! Na primeira parte desta série de vídeos, nós aprendemos a criar uma atividade do tipo questionário. Agora, nessa segunda parte, vamos aprender a editar o questionário inserindo questões no mesmo. Também vamos aprender a criar questões do tipo verdadeiro ou falso. Devemos localizar o questionário, clicar sobre ele. Repare que eu recebo a mensagem de... ainda não foi inserida, nenhuma pergunta. Temos que editar o questionário. Aqui temos a página de edição do questionário para inserir novas questões. Na página editar questionário, podemos alterar o valor de nota máxima do questionário. Vamos alterá-lo a 100 pontos. E podemos inserir novas questões. No momento, a lista de questões está vazia. Bom, para adicionar novas questões ao questionário, na tabela de questões, vamos procurar o menu Adicionar. Venta a lista de questões. Clicando sobre o menu Adicionar, temos três opções. A opção Criar nova questão, inserir uma questão do banco de dados ou inserir uma questão aleatória pertencente a um banco de dados. Escolheremos a opção Criar uma nova questão. Clicando sobre ela, temos acesso a um painel com os diversos tipos de questão que a atividade questionário oferece. Escolheremos uma questão. Reparem que no painel à esquerda, posso escolher os tipos de questão. No painel à direita, temos uma descrição da questão selecionada. E podemos clicar sobre o botão Adicionar. Estamos em uma página de criação de questão do tipo verdadeiro ou falso, como selecionado. Aqui, na página de criação da questão verdadeiro ou falso, temos a seção geral, onde temos categoria ou banco, onde essa questão será inserida. Nome da questão, texto da questão, marcação padrão, que é um peso inicial que essa questão pode ter. Esse valor pode ser alterado na tela de editar questões. Feedback geral, resposta após o usuário respondido, questão, qual é a resposta certa, podemos escolher os valores, verdadeiro ou falso. Feedbacks para a opção verdadeiro, feedbacks para a opção falso. Agora vamos preencher a questão. Escolheremos primeiro o banco, onde essa questão será armazenada. Repare que eu tenho dois bancos disponíveis. O banco do curso, disciplina, e o banco do questionário. Vou escolher o banco do questionário, padrão para nova atividade do tipo questionário. E agora, esta questão está disponível apenas no questionário que nós criamos. Nome da questão. E um texto descritivo. Um feedback geral. Número de identificação não necessário. Qual é a resposta certa. Escolher que seja sim, nesse caso. Feedback para a opção verdadeiro é... Para a opção falso. E pena, melhoras. Bom. Podemos salvar alterações e continuar editando. Ou salvar mudanças. Escolheremos. Salvar mudanças. E voltamos para a página de edição do questionário. E reparem, temos a nossa nova questão inserida. Reparem que criei uma segunda questão para demonstrar algumas opções que se tem na página de editar questionário. A primeira coisa que podemos fazer com as questões é alterar sua ordem. Selecionar e arrastar a questão para alterar a ordem na qual elas serão exibidas. O segundo item importante é a nossa habilidade de alterar o valor dessa questão. Temos uma atividade valendo 100 pontos. Então, podemos ajustar esses valores clicando sobre o botão editar nota máxima no fim de cada linha. Diferente à questão. Vamos, por exemplo, ajustar o valor para 50 pontos. Pressione Enter quando acabar. Vamos fazer o mesmo ajuste. Segundo a questão. O valor da questão foi alterado para este questionário. Para cada questão, também temos respectivamente os botões editar questão para fazer modificações. o botão visualização prévia da questão e o botão excluir questão. Clicando sobre o botão visualização prévia da questão, temos acesso a uma nova página que contém uma pré-visualização da questão, bem como algumas opções de exibição e tentativa. Podemos clicar no botão fechar para fechar a pré-visualização da questão. Podemos selecionar a opção misturar as questões para misturar as questões e também podemos adicionar quebras de página para isolar grupos de questões em uma determinada página. Por fim, podemos dar um título ao questionário. Clicar em Enter e nosso questionário foi criado e agora está devidamente configurado com duas questões inseridas. Voltamos à página do curso, clicando sobre o link trilha do professor, que é o nome curto do curso, no menu de navegação. Por hoje é só. Até a próxima parte do vídeo.